Todos nós nos sentimos orgulhos de pertencer aos sindicatos bancários e desejamos vida longa. Naquilo que depender da associação, quando o sindicato fizer 100 anos, estaremos aqui para comemorar. O sindicato se assemelha a tudo aquilo que o trabalhador almeja. E antes de tudo, ter um sindicato livre, democrático, é aquilo que o país precisa. E naquilo que depender de nós, veteranos do sindicato, estaremos sempre ao lado dele. E vida longa ao sindicato.